Olha só pessoal, que maravilha, estou aqui no Moda Centro de Santa Cruz, vim especialmente fazer esse vídeo para vocês aqui Olha só, brusas aqui no atacado a partir de R$ 9,99, ou seja, R$ 10,00 Olha só que maravilha aqui pessoal, o telefone que eu lhe passo está logo aqui 81 Pernambuco, 9 na frente, 95, 13, 24 e 86 Pessoal, olha só que maravilha aqui Um detalhe muito interessante pessoal, essa daqui de R$ 9,99, tem várias estampas, tá bom? Várias estampas diferenciadas E também pessoal, tem camisas aqui de R$ 13,00, algodão, fio tossido E também camisas de malha, poliéster, no preço, ótimo demais aqui Está vendo a variedade? Vou passar com calma para vocês observarem Tanto no sexo masculino, como no sexo feminino aqui, simplesmente um show de bola aqui Só para vocês avariarem a mercadoria diferenciada de tudo aqui Ao ver esse vídeo, liga corrente, tu vai ganhar essas vantagens demais aqui Uma promoçãozinha rata para a gente queimar o stock aqui Ou seja, fica com o nosso contato que vocês vão ter o privilégio de ligar sempre para a gente E a gente sempre vai estar com o catálogo aqui mostrando as variedades e os modelos que a gente vai mostrar até você Tá vendo? Que lindo! Uma linda que a outra Lembrando, as de R$ 9,90, que é essa daqui R$ 9,99 Várias estampas diferenciadas E também a gente tem as brusas de R$ 13,00 As de R$ 13,00 As de R$ 13,00, pessoal, é algodão e fio tossido E também malha poliéster Simplesmente um espetáculo para a parte aqui, muito bom Deixa eu dar um zoom aqui, pega aquela mercadoria lá de cima para vocês observarem aqui Olha só Tá vendo que show? Uma mais linda do que a outra aqui Simplesmente um espetáculo à parte aqui Pessoal, lembrando, a partir de 20 peças a gente envia para as excursões que se encontram aqui em Santa Cruz de Caparigbo Principalmente no Moda Center toda sexta-feira Que é o dia oficial da nossa feira aqui, tá bom? Então é isso, olha só que maravilha Muito bom, um vídeo curto, rápido, direto Só para registrar para vocês essa variedade que temos Várias estampas mesmo, várias estampas em tudo Deixa eu trazer o telefone para vocês observarem aqui um detalhe, olha só O nosso contato está bem aqui, cadê? Deixa eu focar O celular não está ajudando Vou passar para vocês o contato Dizem que ele não está ajudando hoje, ele não quer acordo Oito e um Pernambuco, nove na frente, noventa e cinco, treze, vinte e quatro, oitenta e seis Tem um segundo número também, pessoal Oito e um Pernambuco, nove na frente Noventa e cinco, quarenta e dois Setenta e seis e vinte e dois E o estragão da turma está bem aqui, ó Se o celular ajudar, seria ótimo Esclote, pronto Essa marca aqui, ó Está vendo essa marca da gente? Foi pronto Essa bem aqui em cima É só vocês pegarem e seguirem a turma lá Dá para pegar, né? Daí, olha só Ficou certinho Então é isso Aproveite a oportunidade Pessoal, como eu falei para vocês, né? Olha só Camisas de nove e noventa e nove Dez reais Várias estampas diferenciadas Camisa de treze reais Algodão, fio torcido Camisas de malha, poliéster Então vocês encontram aqui E um detalhe muito interessante, pessoal Eu esqueci até de citar o endereço, né? Vocês querem mandar alguém vir aqui no endereço? É, calçadão, calçadão, olha só Moda Centro Santa Cruz No setor amarelo, rua G O box aqui é o cinquenta e sete e o cinquenta e nove Tá bom? Então é isso Pessoal, lembrando Santa Cruz de Caparibe Interior do meu Pernambuco, Brasil É isso aí Valeu